Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike junto com o Peck e hoje eu tô louco, Peck, tô louco, sabe por quê? Por quê moço? Nova série no canal né moço? Exatamente galera, a gente vai jogar aí um novo mapa, um novo Adventure Map E dessa vez Mike, o nome do mapa é Tall Craft Dropper Que no português vamos traduzir aí pro nome bem genérico chamado Queda Livre Mike E o que é esse mapa e como ele funciona, moço, esse mapa aqui de Minecraft que a gente tá jogando Então galera, é um mapa muito doido, a gente vai ter que passar por vários desafios envolvendo a altura né moço Exatamente galera, a gente não tem como explicar muito bem, tipo de um jeito que dê pra você entender sem você ver no vídeo Mas é mais ou menos uma Queda Livre, a gente tem que pular de um lugar bem maluco E pulando esse lugar a gente tem que passar por uma série de desafios no ar pra cair exatamente no lugar sério que a gente deve cair Não faz sentido nem um pouco né, não faz né Mas é que tá, não faz sentido não, mas vocês vão entender agora quando a gente pisar nessa Pressure Plate, vamos lá moço? Vamos lá, pisei Mike e aí chegamos, welcome to SW Então aqui desse lado Mike a gente tem os mapas difíceis e aqui os mapas fáceis galera, easy e hard, ok? Nossa, o vídeo é bem simples, mas completar esse mapa aqui obviamente se vocês gostarem do vídeo E quiserem uma série de uns 3, 4 episódios da gente completando esse mapa Basta dizer pra gente na descrição do vídeo e também na descrição não, nos comentários E dá joinha favorito né moço, que é importante né? Isso mesmo galera, que é bem importante, vocês, enfim, vão pro primeiro mapa? Não, antes moço, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Hum, você esqueci, testei de Tazer Craft, eu esqueci desse detalhe né? Não é testei de Tazer Craft não, eu acho que ele... Tazer Craft, mas enfim, Tazer Craft Vamos fingir que é Tazer Craft Quem disse que é Tazer Craft? Pode ser Tazer Craft também Né, é só o T e o C, ele deixa pra nossa imaginação pensar E eu penso que é Tazer Craft Sim, a gente pode levar nossos itens aqui nesse baú ó Né, então nesse baú a gente tem que guardar os troféus que a gente consegue e tudo mais Cada mapa, Mike, tem um nome, então tem o The Cave, o Holy Mass, o... tem outro que é caminhozinho aqui HE Double Rock Sticks, é um nome esquisito hein No total, Mike, são oito mapas que ele tem aqui e ele tá criando os outros, até porque dá um trabalho Enfim, vamos no The Cave, que no caso é a caverna? Vamos no The Cave, vamos lá, pisa lá Pisei na caverna galera, chegamos aqui no primeiro mapa Ah caramba, pisei também É pular galera, e cair nos lugares certos ó, pra gente ir Caraca, cê é bala hein, meu Nossa, chegando até a água lá embaixo né, cês viram Nossa, gritei muito alto agora, acho que a estratosfera ouviu hein Gritou alto pra caramba mesmo hein galera, então ó, bom, vamos ver se eu consigo passar aqui em um pulo só da maciota Rabeira, rabeira, rabeira Nossa, tô esquecendo Nossa galera, cheguei, consegui Mike, consegui galera Queria ser bom igual o Peck galera Eu esqueço que tem uma viradinha aqui galera, quando eu caio aqui eu já tenho Eita, olha só, olha o que eu consegui, eu consegui um, eu apertei um botão, eu consegui um jump boost Mike A gente tem que achar Mike, cada mapa Mike Quando você completa ele, ele tem algum troféu que você pode encontrar, que deve estar escondido em algum lugar Então se você aqui, ele falou que talvez me ajude, talvez o baú com troféu esteja aqui Opa, encontrei, peraí, encontrei Com troféu? Não, eu encontrei o baú com troféu Consegui Peck também cara Coletei o troféu galera escondido aqui Mike, que era um osso O osso tá na minha mão, então vamos pular aqui pra ir Então já achei, na verdade não é um baú, é uma pressurplade Quando eu pisei me deu um item, que é um osso Que é o troféu no caso desse mapa Eu vou voltar aqui pro hub Mike Aí ó, congratulations, você ganhou O mapa Eu consegui o troféu, eu vou guardar aqui então Um pedaço de osso na Ender Chess, que ele falou que é o lugar pra gente guardar Os nossos troféus Ok? Vamos então pra próximo mapa Mike A gente já foi do Necave, a gente pode ganhar esse Holy Mass Que no caso, meu Deus que bagunça Você quer ir nele? É, pra ser bagunça Cara, que bagunça esse mapa aqui hein Nossa, que bagunça mesmo hein Bom, já que eu tenho a possibilidade de andar aqui agora Escolhi qual que vai ser o meu caminho Vou ficar mais perto do buraco aqui né fi? Né, logicamente é o que faz mais sentido Só que eu não tô conseguindo ver direito hein, que e aí Mas como que é lá embaixo? Nossa, nossa, nossa De primeira no Brasil Ah, eu não consegui hein Nossa, deixa eu ver aqui Eu vou tentar, eu vou conseguir galera Ó, bem legal isso aqui ó Ó Mike, pra você ver como que um ninja faz as coisas ó Galera aí que tá, pra quem não sabe Esse aqui é bem fácil, não precisa me movimentar tanto assim Ah, ruá, ruá Eu não tô conseguindo Nossa, eu consegui o primeiro tão bem Mas esse aqui eu tô até me engasgando Até pra dar o primeiro pulo Passar no primeiro desafio, sabe Tipo, no primeiro Tô ligado, mas é difícil Esse aqui é um pouco difícil também Nossa, mas eu já coletei o troféu Já que é chover Nossa, consegui Cheguei, cheguei Mike Aqui, o troféu tá aqui em cima Pé, aqui é outro osso hein Ô, podia ser outra coisa Fiquei triste hein É outro, ah, não tem problema Vamos, sei lá Sendo osso ou sendo qualquer outra coisa O importante é que é um troféu, né Então volta pra cá moço Vem cá Pula aqui em volta Cheguei, cheguei Volta aqui, vamos voltar pro hub Beleza galera Completamos então o mapa Holy Mass Holy, Holy, né E por enquanto tá fácil Mas também tá na ala de fácil Se tivesse na ala difícil Essa é difícil Né, então vamos pro terceiro mapa Que é o HE Double Hockey Sticks Que que significa isso? Eu não sei não Esse nome aqui é um nome bem curioso hein galera Ok, uma coisa meio que do Nether Caraca, isso aqui é difícil hein Nossa galera Tem aqueles corredores ali ó Eu acho que vou ter que cair na lava Então assim, bom, eu acho que vou ter que cair na lava É, é, realmente Mas aqui é a lava Eu dei um pulo ali Olhei em volta Caí nos lugares E o único lugar que eu vejo Tipo assim Que é um lugar de você poder cair Nossa É a lava mesmo Esse aqui é muito fácil Esse aqui não tem nem graça não Pulei na lava Aí, completei Beleza Mike Vem cá A gente tem que andar por aí Peraí Pelo jeito esse mapa Nascimos Eu perdi até meu óculos na queda Ó, aqui a gente volta pro hub E aqui pelo jeito a gente seguir esse caminho Mike A gente vai ter que achar o baú Você quer encontrar onde E ver onde tá o troféu Mike? Eu quero hein Você tá me atiçando isso aqui hein moço Eu perdi meu óculos na queda hein Você perdeu mesmo? Deixa eu ver Aqui Ô, você não perdeu hein Você só tirou ele hein Querendo enganar a gente hein Ô, você tá querendo enganar Eu tô querendo mesmo hein Tô querendo mesmo hein Deixa eu ver Eita, pega Caraca agora Qual ficou aí galera? Onde vai tá esse negócio? Mike, vamos fingir que a gente não precisa dele? Mas e que tá Pega se a gente precisar no futuro Pô, não precisa galera Sinceramente Os troféus são simplesmente um bom Achei, achei Achou Que sorte Vem cá pra você ver Vem cá Eu vou pegar aqui Não, pega aí Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí e dá tp em mim Eu posso dar duplique em você Não, a gente precisa de dois não moço Um já é o suficiente Aqui ó Vamos voltar pra cá ó Volta pra cá Aqui ó Vamos pular na hub aqui Opa, deixa eu pular você primeiro Agora eu Aí, boa Já temos os três troféus hein Já temos os três troféus Vamos então passar pro Teeny Tiny You Two You Teeny Tiny Two You, então vamos lá Não, mas esse aqui é hard Esse aqui é hard moço Boiamo É que a gente Aqui ó Vamos pro Easy O Easy a gente fez três do Easy E todos são coming soon Ok Eu vou ter que começar pelo hard já hein Né, então tem o número dois Número dois? O que seria o número dois? Se o Easy tava meio difícil Vamos ver quem que vai ter no meu Deus Ah não, Mike Ah não, onde a gente tá no número dois, Mike? Quando já é o número dois? Eu vou ficar por aqui Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike O objetivo foi pulando a bosta Que loucura é essa O que que tem lá embaixo? Tô pisando a bosta hein Tô pisando a bosta Eu não sei Boa, eu tô com medo de pisar alguma coisa lá E esquivar Aqui embaixo Tem mais coisa embaixo? Pé que a bosta é só o início Pé que a bosta é só o início dessa aventura Nossa, a gente tem que cair pelo ralo, Mike Pô, legal esse aqui Esse aqui é legal mesmo Esse aqui é mais diferente Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, galera Nossa, eu consegui isso aqui, hein Bala, hein E o troféu? O troféu disse que é fácil, hein Não tem nem graça, hein Nossa, moço Peraí, peraí Eu tenho que conseguir isso aqui É uma questão de honra Caramba A bosta me motivou a conseguir Ué, ai, droga Eu parei de correr no meio do caminho Achando que dava Eu vou dar TP em você, moço Não é fácil Vou dar TP em você Eu não ganhei por um pulo Ah, putz Podia cair na slimeball também Agora que eu vi que é slimeball Podinho, enfim Podinho Você desistiu, hein Ah, eu não desisti Eu encurtei o processo Enfim, completamos aí o mapa número 2 Você conseguiu o prêmio aí Vamos então passar pro outro no hard, Mike Que a gente tem Que é o Hot Scrolls Scrolls Hot Scrolls Pelo jeito a gente vai completar todos isso aqui Num vídeo só, hein, filho É, eu achava que ia dar vários episódios aí E tudo mais Mas realmente não vai precisar de nenhum, não Gente, não, isso é bala Mas é tão bala que só um episódio já basta Bom, Mike Eu vim aqui nesse Hot Scroll E tem lava aqui embaixo Mas obviamente Ok É no meio, fio, ó É no meio? Não sei não Eu morri, acabei morrendo Bom, peraí Se você morreu, então não é no meio, né? Não, mas é que eu não acertei o meio Ah Vamos lá, peraí Poxa, eu caí dessa altura e morri? É que tem o teu comando Deve ser cair em qualquer altura Você morre Não é no meio, eu acho, hein, pé Porque a gente tem que acertar um buraco, galera Que é o certo Não é esse buraco, galera Pulei numa lateral Já tem que ficar pulando em todos os buracos É esse aqui, ó Oh, fui tão convincente, hein? Fiquei até meio triste É esse Caramba Ah, eu achei Eu achei o certo, Mike Eu achei o certo Qual que é? Nossa, Mike Vem aqui, ó Vem aqui, ó É esse aqui, ó Esse aqui, tá? Deu outro, eu não sei qual que é Toma ela, pula lá Nossa Nossa, acertei dois, Mike É o da esquerda, é desse? É, ó É o É o Ah, acertei três, Peck Qual que é o outro? O outro é só você cair Você cai reto Nossa, acertei três também, galera Você tem que decorar um de cada vez Caraca, tá complicado, hein Mas tá legal Tá ficando legal, hein Então a gente vem pra cá Hum, galera Ah, eu sou burro Esqueci, esqueci E é uma parte Eu morri de misteira, hein É, não Eu errei o primeiro pulo Porque eu sou maluço Nossa, filho Eu tô ficando bala agora, hein Nossa, eu tô Eu sempre Eu tô caindo no terceiro, Mike Eu não sei o que vem depois do terceiro Qual que é o quarto, não é? Eu esqueci do terceiro A gente pula Vai pra cá Ai, eu sempre caio nessa linha, galera Eu não consigo Caramba, Mike Esse Hot Square Esse Hot Square É muito difícil Vai Vira pra cá Nossa, peguei Acertei com o tom Ai, Mike Eu não sei qual que é Não sei qual que é Acho que é o grandão Acho que é o grandão É o grandão? Eu acho É uma Porra, galera Tá complicado Tá complicado A gente vai ganhar um dia Um dia ainda É o grandão mesmo É o grandão mesmo Ai, Mike Eu não sei qual que é o grandão Galera Eu acabo me confundindo É tão repetitivo Ó, o primeiro Vou na esquerda Depois você vai pra frente Depois você continua Vai pro maior Depois Ai, caramba Ai, isso é para por McNaught Ai, eu errei Não, não, não Tem que conseguir Tem que conseguir Tem que conseguir O único que eu tô caindo É aqui, Mike É aqui, ó Vem cá, ó Ok A gente tem que seguir As teias de aranha Acho que sim, hein É o único trajeto Que eu percebi aqui Caramba, isso aqui é diferente Mike Tem todo outro propósito Esse aqui já é diferente Esse aqui a gente tem que cair Num lugar mais diferente Aqui, ó A teia de aranha aqui Você foi pro outro lado? Eu fui pro outro lado Vou dar TP em você Porque eu achei que a teia de aranha Era desse lado Ah, peraí, onde você tá? Mike, eu acho que tem vários lados Bom, eu não vi Outro lado Ai, cai errado Hum, enfim Cheguei, cheguei Cai certo, cai certo Pulei certo Pulei certinho Pulei certinho Me dá TP Me dá TP Me dá TP Galera, vamos descer então aqui Pelo staff meeting Vamos lá Normalmente isso aqui vai dar Provavelmente dois episódios E tudo mais Ou nenhum Não sei também Enfim, vamos continuar Vai subir o lugar Nessa take Enquanto você sair Você me avisa, hein Saiu Aí, vou, vou, vou Sai, sai, sai Tô na outra, na verdade Você deu TP em mim De uma pra ir pra outra Vamos lá, galera É boa Fih, agora é bala, Peck Nossa, velho Mas depois de pular nessa aí Pra onde você iria pular Naquela ali, galera Que é que todos os personagens Da Luna em Tunes? Nem, então Olha, na verdade Na verdade, acho que Acho que é um dos caras Acho que é a galera Que fez esse mapa, né Acho que vou cair aqui pra baixo Embalei aqui, hein Embalei Ah, não Ah, não Peck não cai Não cai Mike, dá TP em mim DTP em mim, galera Vamos chegar ao final Vamos chegar ao final Vai, Peck, vai lá Vai lá Uh DTP em mim Nossa, galera Foi muito pouco Vamos lá DTP vai, Mike Ai, meu Deus Por que você comeu? Por que você comeu? Por que você comeu? Dá TP em mim Peraí, Peck Eu vou pular Você não dá o soco, tá? Ok, vai 3, 2, 1 E vai Ai, caramba Boa, boa DTP em mim Bom, não foi muito bem esse plano, né Não, mas deu certo Você quer ir de novo naquele plano aí? Esse plano do soquinho? Eu tô morrendo Tem aqui embaixo Tem aqui embaixo Boa Boa Você não tem que chegar aonde ali? A gente tem a cabeça do... Aqui, Mike Cheguei, cheguei, cheguei aqui É aqui, ó É aqui A gente vem pra casa Quer o soquinho? Quer o soquinho? Não precisa Aí cheguei Consegui, Mike, no pulão Vem, boa Você vai ter que cair Cinta a cabeça que treina, hein Nossa, é verdade Não acabei de uns caras Tem um monte de aranha, né Talvez ali seja o final Ou não, né Ah, não Tem na cabeça do cara do Lula No Tass No Tass Mania É o Tass Mania esse aqui, não é? Ou não? É o Tass Mania É o Tass Mania É o Tass Mania Vamos ao Tass Então, parkour aqui na cabeça deles Onde tem que chegar? O que será? Bom, não sei, moço Olha aqui Tem outra teia de aranha Putz, a gente precisava ter pular Nessa teia de aranha Ô, bobeira De ter pular nessa teia de aranha Ah, mas ele tava Tô com pouca vida Que gulinha mesmo Boa Vamos fazer parkour aqui Ué, Mike A gente tá subindo aqui Eu não sei pra Que caminho ele tá querendo Que a gente seja guiado Não, hein Eu também, né Porque tinha dois caminhos Pra gente seguir Vamos lá, vamos lá Tô chegando aqui Pulei Olha, Mike A gente tá indo bem Tô muito bem Ô, qual que é o cara Eles pulam aqui da escada Ô, por favor, hein Não comete seu erro, hein Filho, sou louco Bom, ele tá perguntando O que isso faz Eita, me deu TP Eita, me deu TP Ô, o que isso faz Você dá TP aqui pra cima, hein Pra que esse suspense todo, hein Né, enfim Agora, Mike A gente vai ter que dar um pulo Ai, Mike Não dá esse pulo Dá TP aqui, dá TP aqui Eu não sei se esse pulo é possível Peraí, é possível Tem outra escapatória Não, é possível, é possível Tenta dar esse pulo, então Tenta dar esse pulo Eu tô com um coração Eu vou pular, então Eu não tô te vendo, não Ai, caramba Dá TP aqui de novo Nossa, eu não consigo, galera É um pulo difícil Filho, aqui, acho que tá me vendo Tô Quer que eu tenha um soco? Ok, bom Vamos fazer o seguinte Vamos dar um soco Pra você voar Até a direção que tem que voar Dá pra fazer um pulo Que é um pulo de quatro blocos Que é mais difícil Pode ser, vai Eu te dou o soco Vai na frente Vai, cadê você Eu tô aqui Demora pra você Demora pra você Vai, três, dois, um E vai Cheguei, cheguei, cheguei Boa, cara Foi muito sorte isso Anitri Vou dar TP nesse aí Caraca, eu tô muito em seguir Deixa eu ver E agora, velho Eu vou subir aqui em cima Então eu tei aqui, ó Uh, cheguei no chão E aí Aqui, ó Tem uma placa naquela flor ali, ó Aquela flor amarela Eu não tô gostando de te ver Deixa eu bater em você Pra você sair mais rápido aí Deixa eu dar TP Ah, não, já sei Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que tem nessa flor O que tá escrito nessa flor, Mike? O hub A gente completa aqui Da hora, hein? Nossa, completamos então, galera Pronto Completamos o staff meeting Vamos então pro nosso último mapa Que é o Tiny Não, Tiny Tiny U A gente já foi, não foi ou não? Não, foi não Não, não foi não Esse Ark matei aqui, ó Vamos lá Vamos nesse Tiny Tiny U, Mike Vamos lá Vamos lá, Tiny Tiny U Nossa, olha que da hora, Mike Que da hora Olha só É o mundo de Minecraft vertical Né? Olha só, galera Eu sei como eu caí aqui, hein Deixa eu até pensar Tem o Blaze Olha só Esse aqui é legal, hein Né? Olha que Cheguei aqui Caramba, olha, galera A gente tá tipo numa pata de Vai fazer mais sentido Se eu ficar assim, ó Na pata de Blaze, né? Olha só que fera Né? Que da hora Enfim, vamos ver Qualquer outro nível Que a gente tem que pular, Mike Você tá vendo aí Esse aqui eu vou correndo Esse aqui, hein Olha, Mike Tem uma galinha aqui Que dá pra gente pular No peitoral da galinha, hein Eu acho que era lá Que a gente tem que pular, hein Apesar de ter parecido Com a bebe ali Sou louco Sou louco de cabeça Pulei lá já Vou pular por aqui, ó Não Por um bloco Ah, não, galera Você morreu Dê TPM, dê TPM Vamos lá, vamos lá Vamos pular aqui no porquinho Aqui no olho dele, ó Aí pulei no porquinho No olho, vamos lá Daí de você Você sai mais rápido Não funciona, não funciona Funciona, funciona Funciona, funciona Nossa, agora que você caiu Na beira da galinha, hein Né? No porco, na verdade No porco, né Bom, vamos vir pra cá Daí a gente pula pra cá E daí ali tem uma teia de aranha Bem no verde Nossa, que cagada, hein É meio difícil acertar aqui, hein Hum, é meio difícil Falei Peraí, aqui no creep Na entrada dele Tem um secreto aqui, fi Nita, será que a gente vai conseguir Coletar algum troféu aqui dentro? Eu não sei Olha aqui, tem um monte de T Ou pelo menos O sistema de acionamento do creeper E eu tô falando The end, congrats Então, pelo jeito É o final, né É o final Então, Mike Vamos ver se a gente consegue Ver algum lugar Pra gente voltar pro hub, né Aqui, ó Na cabeça dele, ó No pé dele O que que tá escrito aí? To hub, né? To hub Conseguimos passar, galera Esse aqui bem legal também O Teeny Tiny 2 Que é o mundo de Minecraft pequeno Né E tem esse hoje, que é o Arrg, mate Vamos ver Esse arrg Bom, eu tô no ar Olha, pelo jeito É meio que de pirata Isso aí não Eu tô bugado, eu tô bugado Tô indo e voltando Peraí, deixa eu pegar Mode 1, galera Porque às vezes Desse bug Que único jeito De você Demorou de carregar o mundo Aqui, aí Boa Deixa eu carregar o já Aí, beleza, boa Vou ter que Olha, pra gente pegar um pouco De rum aqui, ó Nesse negócio, ó Sério? Olha que da hora Vamos então pegar isso aqui Peraí Hum, se dá na aula Só que a gente pulou mais alto, hein Legal Vamos lá, galera Ó, é o seguinte Ele tá escrito aqui, ó Nesse, nessas placas aqui, ó Galera Fiquem longe dos meus tesouros Eu, ah Coloquei um monte de armadilhas Que Ah Eu noto Tipo assim A gente tem que chegar, pelo jeito No final, no tesouro do pirata Mas ele colocou várias armadilhas Essas armadilhas, pelo jeito Envolvem parkour E ele quer saber o quão bom A gente é no parkour, Mike Aqui, ele falou pra gente seguir a caveira Pra gente caminhar aqui no caminho dele Ok Olha aqui Tem uma caveira aqui, ó Você tá vivo? Hum Vamos ver sobre isso Só que Esse aqui é mais legal Antes de tudo, hein O que tá escrito aqui? Eu não consegui ler, hein Eu pulei já Consegui ler também Vamos ver aqui, galera Ah Bom, ele falou que Esse tesouro dele Tá totalmente seguro E a gente nunca vai conseguir Chegar até ele Mike, lembra As caveiras, né Se você ver alguma caveirinha aí Me avisa, hein Eu tô na conta Vou ver uma caveira aqui pra trás Olha, Mike Tem um lugar que você pode subir No mastro ali No mastro não Na vela Será que é? Eu tento entrar no lugar Aqui não deu certo, não Fiquei triste Olha a caveirinha aqui, galera A caveirinha Vai caveirinha de novo aqui, galera Tô chegando, Mike Tô chegando Eu tô com fome Vou ter que pegar um pouco de comida, hein Não gosto de ficar com fome, hein Ah, peraí Peraí Agora, galera Agora O que é que a gente vai fazer Esse pulo aqui da misericórdia Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando pra analisar esse pulo Ai, meu sprint bugou Eu não dei sprint, galera Ô, que isso é desculpa, hein Ô, não é desculpa não, hein Eu não consegui dar sprint Eu não consegui sprintar, galera Isso aqui é mala Dou TP aqui Já tô aqui já na caveirinha Ô, que T é chato, hein Tem que ter uma espada Pra cortar essa T aqui Bom, vamos lá Vai, Mike Dá um hit Ah Ô, talvez tenha sido um erro Eu ia dar um hit em você, hein Você me perdoa Ô, tio, meu Eu tava na beirada da agulha Pra sair já, hein Deixa eu dar TP aqui no pack Aí, boa Boa Não faz sentido esse bull, hein Nem faz isso aí mesmo, hein Esse botão aqui Aqui, vamos ver Ah, eu não vou prestar atenção Que ele tá escrito nas placas, não Porque nunca fez sentido até agora Não tá fazendo sentido até agora, não Essas placas, hein Boa Agora aqui E aqui, o quê? Bom, eu não sei, moço Eu tô seguindo esse caminho aqui Isso não faz nenhum sentido isso aqui Isso aqui é meio que um pirata Mais high-tech, né Steampunk, né Segue essa aga Segue essa... Aqui, vamos ver Opa, mais uma escada aqui De novo o negócio Você subseguiu a aga, não? Tô no caminho errado, então Ah, Mike, eu não sei Eu não segui nenhuma água aqui, não E eu tô chegando nas caveiras, Mike Foi mesmo, hein Eu não vi caveira nessa água Tomei o caminho errado Mas eu tô chegando onde você tá aí Bom, se quiser me dar um TP É mais fácil, eu tô aqui já E eu não passei nem parkour nem nada Tô chegando Atravessou um caminho aqui Esse caminho é que você tá ali, né Ok Vamos lá, então Ahn Bom, a gente vai... Eu vou ter que dar um pulo até aqui, né Como que eu vou fazer esse pulo? Rapaz Mas você só ajuda aqui, moço Vem cá Tô chegando agora Porque eu tô percebendo Galera, que eu tenho que dar um pulo aqui Nessa escada Mas se eu cair lá embaixo Eu consigo dar um pulo mesmo assim? Enfim, por que que sim? Deixa eu dar um TP Eu sei que eu tô no caminho aleatório aqui Enfim, tô aqui Ah, é verdade Não dá Hum... Será que eu tava num caminho Totalmente diferente desse aqui, hein Sabia? Sério? Uhum Bom, Mike Complicou pra ele Opa Ai, caramba A gente vai ter que passar Que caminho é esse? Não, aqui Vamos voltar pra cá Galera, voltamos pra cá? Voltamos Ok, Mike Voltamos Seguinte, Mike Nossa objetiva Ai, caramba Tem um pulo aqui Cuidado, moço Vem cá Acorda que tem um pulo aqui, ó Tô vendo que eu tava bem aqui embaixo, ó Aqui, ó A gente tem que dar um pulo, ó Pra pular e cair bem ali Eu acho Então vou tentar Consegui Ah, não consegui Ah, droga Morri Nossa, morreu Caramba, galera Mas esse aqui o pulo Ele é meio bugado Porque tem um bloco em cima de você, né É, então Que meio que complica a situação Enfim, vamos lá Vou pular nessas vinhas aqui Segurei Não é na água? Droga Tem água e as vinhas É, Mike Mas as vinhas, pelo jeito Não são a solução, né Eu fiz isso agora e morri Peraí, peraí A água era meio que um troll Mas então Subo por aqui Ou subo por aquele caveiro Que tá ali do lado, ó Rapaz Essa caveira do lado Não foi a caveira que a gente passou? Esse mapa tá meio confuso, hein Ô, galera Peraí Vamos ver Vamos ver Ó, peraí Eu vou precisar A caveira aqui do lado Ai, Mike Eu chutaria essa caveira Daqui do lado, hein Aqui Tem mais uma caveira aqui Essa caveira não foi ainda não, né Não, não Foi aqui mesmo Ficou bala Nesse parkour aqui Ah, não Eu errei o parkour Eu sou muito ruim no parkour Caraca, mas esse aqui é difícil também, hein Ó Tá pronto? Pronto Eu vou ter que pular agora Lá no meio do balão Pra cair aonde? Ai, aqui Nossa, velho Eu atravessei o caminho Nossa, é verdade Você pulou certinho Enfim Ele falou assim Não, não, não Vem até essa direção Pelo jeito A gente tá chegando ao final O Michael A gente tá chegando ao final Ô, se eu fosse um pirata Se o cara tivesse chegando O meu tesouro Eu ia falar isso também Ai Ah, droga Não dá pra me dar um pulo direto Boa Tô vivo com um coração Bom Aí, pelo jeito Narsely done Pelo jeito A gente chegou ao final, Mike O segundo final Falou com o tesouro nosso, hein Deixa eu ver E aqui não O tesouro aqui, ó O tesouro É que a gente falta por coisa E agora o hub Deve ser aqui Aqui na lateral, ó Pelo que eu tô vendo aqui, ó É o hub E voltamos E completamos então Todos os mapas Obviamente menos um Que é aquele lá Que a gente tem que pular Em várias sessões diferentes Mas é legal De qualquer jeito Eu acho que dá pra encerrar o vídeo por aqui, moço Até o mesmo mapa por aqui, hein Sim, galera O mapa aqui é bem legal Se você quiser jogar ele com seus amigos O link tá aqui na descrição É meio que um the dropper, assim Bem louco, né, moço Sim, a gente achou que daria vários episódios Mas no final das contas Um já deu conta, né, moço Já deu conta Já, galera A gente já conseguiu superar todos Porque nós é bão, né, moço Sim Então é isso, galera O vídeo vai ficar por aqui Se você gostou Deixa um favorito no vídeo Bala no like Lembrando que na descrição Que nem o Mike falou Tem um download, né, moço Isso mesmo, galera Se você gostou Bala no like E até mais Falou Tchau